A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada, Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Olá amigo e irmão caminhoneiro, por cá eu, o comedor de queijo master, o mineirinho da MG Diesel, o seu mecânico amigo do rádio. Deixa eu falar pra vocês hoje, galera, vocês já observaram o tanto que o veículo de vocês estão consumindo? Tanto que o teu caminhão está bebendo? Tanto que ele está beberrão? Vou trazer dicas sobre isso. A primeira dica, galera, observa a qualidade do combustível que vocês estão colocando no seu veículo. Nem sempre o menor preço é o mais barato, é o mais viável. Entenda que às vezes o barato sai caro. Outra dica muito importante, pessoal, filtro de ar. Mas o que tem a ver o filtro de ar com o combustível? O filtro de ar é o pulmão do seu caminhão. Se porventura ele estiver obstruído, ele vai ter que compensar com o diesel. Compensando com o diesel, aumenta o consumo. Filtros diesel. Outra coisa muito importante, além de trazer uma segurança para o seu sistema de injeção, como bico, bombas injetoras, unidades injetoras para os caminhões eletrônicos, bicos eletrônicos, bombas de alta, ele também diminui o consumo. Procura sempre aquele filtro de boa qualidade e com a vazão correta para não esforçar o seu sistema. Entendeu? Muita atenção nisso aí. Galera, procure também estar viajando com os vidros fechados. Por quê? Porque diminui o atrito do ar, sem contar, gente, que agora é dica saudável. Tem amigos meus de muitos anos de estrada que, de tanto andar com o caminhão com o vidro aberto, que é um caminhão mais antigo, não tem ar-condicionado, ele ficou surdo do ouvido esquerdo. Então, galera, feche o vidro, diminuindo o atrito, seu caminhão vai rodar melhor. Outra coisa muito importante para evitar o consumo, calibrar os pneus. Galera, além de trazer uma vida útil para os seus pneus, que todo mundo sabe que isso também é um grande vilão na manutenção do caminhão, ele vai deixar o seu caminhão rodar mais livre, mais solto, vai ter menos atrito, fazendo assim que esforce menos. Se você está esforçando menos, você está consumindo menos, entendeu? Então vamos fazer a política do mais com menos. Mais economia, menos despesa. Beleza? Por hoje é só. Com essas dicas você já sabe como começar a reduzir o consumo do seu veículo. Eu vou me despedindo de vocês. Nos vemos amanhã em mais um minuto da estrada. Que Deus te abençoe e te ilumine. Tudo posso naquele que me fortalece. Você ouviu o Minuto da Estrada. Todos os dias na programação da 93FM e também no canal do Spotify. Chegou em Sinop, a Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Com mais de 150 caminhões e máquinas disponíveis em suas lojas. Todo o seu estoque é vistoriado. Os caminhões são entregues com revisão de elétrica e mecânica. Já vendemos mais de 3 mil caminhões sem nenhum histórico de bloqueio ou restrição. Uma empresa com muita credibilidade no estado do Mato Grosso. Estamos localizados em frente ao frigorífico Frialto, na saída para Sorriso. MG Diesel Mecatrônica. Especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini, 3355. Assista pelo YouTube o canal Mineirinho Mecânico.